Livro do profeta Isaías, capítulo 52, nós vamos ler a partir do versículo de número 13, Livro do profeta Isaías, capítulo 52, vamos ler a partir do versículo de número 13, eu já falei, a leitura vai ser um pouco longa, mas se faz necessária, o texto sagrado diz assim, quem tem o texto pode dizer amém, vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado, assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada, que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano, de igual modo, ele aspergirá muitas nações e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e que não ouviram compreenderão, quem creu em nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele, como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca, ele não tinha qualquer beleza, majestade, que nos atlaísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós o tínhamos, e nós não o tínhamos em estima, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados, todos nós, tal qual ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca como um cordeiro, foi levado para o matador e como uma ovelha, que diante de seus tosquiadores fica calado, ele não abriu a sua boca, com julgamento opressivo, ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes, pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado, foi listado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, que não houvesse nenhuma mentira em sua boca, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazê-lo sofrer, embora o Senhor tenha feito da vida dele, uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão, depois do sofrimento da sua alma, ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e ficará satisfeito, pelo seu conhecimento o meu servo justo justificará muitos, e levará a iniquidade deles, por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, fortes, ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu, e você diz, amém. Se você pudesse, eu queria que você falasse para umas, tem que ser três, fala para umas três pessoas aí, e diga assim, vai valer a pena, consegue? Pai, fala conosco esta noite, eu sou um vaso de barro, e é bom que assim seja, para que a excelência da glória seja tua e não minha, eis-me aqui Senhor, é a tua igreja, é o teu povo, é a tua palavra, à medida que eu estiver pregando Senhor, toma conta deste ambiente, aonde estiver um coração aberto, essa palavra é encontre-lhe guarida, e eu sei que ela vai produzir 30, 60 e 100, e será grande a sua medida, e nós sairemos daqui como um exército de bandeira, porque acreditamos que maior é o que está conosco, do que aquele que está no mundo, vem com a sua glória sobre nós, em nome de Jesus, quem diz amém. O profeta Isaías, no seu livro, ele faz quatro cânticos, alguns teólogos colocam como cinco, referente ao servo do Senhor, há uma questão, sobre quem seja o servo do Senhor, lógico que, em primeira instância, em primeiro lugar, o servo do Senhor sim, está relacionado à nação de Israel, porém, os evangelistas, amplia a nossa visão, nos arrancando do micro olhar para o macro olhar, e nos fazendo perceber, que o servo do Senhor é mais do que a nação de Israel, o servo do Senhor é o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, é interessante a gente lembrar, que quando a gente usa a expressão, servo do Senhor, dois grandes libertadores, recebem essa expressão, o primeiro libertador, que recebe essa expressão, é para mim, o maior líder, que já existiu, olha aqui para mim, por favor, porque não me lembro, de alguém, que em 40 anos, conseguiu, instituir, um povo, uma nação, um idioma, uma cultura, regras, leis, como Moisés, quem foi maior do que ele? é interessante, é interessante, que sendo Moisés, o maior legislador, sendo Moisés, o maior líder, é tão interessante, que o título que se dá a ele é, servo do Senhor, o segundo, maior do que Moisés, porque Moisés, arrancou o povo do Egito, mas ele nos libertou do pecado, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que também, ama, ser chamado, o servo do Senhor, não é interessante, que enquanto nós brigamos, por títulos, eles amam ser chamado, de, o servo do Senhor, Isaías, começa dizendo, que, o servo do Senhor, carrega, na vida dele, capítulo 52, o versículo 13, diz, o meu servo, agirá com sabedoria, e será engrandecido, diga assim comigo, o servo do Senhor, tem, postura, e triunfo, mais uma vez, diga, postura, e triunfo, o texto diz, ele agirá com sabedoria, e será engrandecido, exaltado, porquê, porque, triunfo, não depende, da sua condição, econômica, financeira, influência, ou quantos seguidores, você tenha, ou onde você nasceu, ou de onde você surgiu, o triunfo, não está ligado, ao que você tem, o triunfo, está ligado, a como você se comporta, eu queria alguém, comigo aqui, vou dizer de novo, o servo do Senhor, agirá com sabedoria, é a postura dele, é o comportamento dele, é o posicionamento dele, que vai levar ao triunfo, porque Deus está dizendo, o triunfo, e a vitória, não é uma perspectiva, nós não temos perspectiva, de vitória, nós temos garantia, de vitória, o que Deus está dizendo, é, se você manter, o seu comportamento, se você agir, com sabedoria, se você manter, o seu posicionamento, acredite, já tem um clono, preparado, já tem, uma cadeira, pronta, escrito está, há o que vencer, há o que vencer, eu não sei, para quem, eu estou pregando, mas Deus, está dizendo, mantém, o teu posicionamento, porque eu, já cuidei, da tua promoção, alguém, recebe, essa palavra, me ajuda, me ajuda, olha, para alguém, e diga, mantém, o teu posicionamento, que Deus, cuide, da tua honra, ou, eu vou dizer, até alguém, dá um aleluia, para de brigar, pela tua honra, corrija, o teu comportamento, para de brigar, pelos teus abraços, e corrija, o teu comportamento, Deus, está dizendo, vive na minha direção, vive na minha sabedoria, quem te levanta, sou eu, quem te honra, sou eu, quem te nomeia, sou eu, quem faz teu nome grande, sou eu, e a porta que eu abro, ninguém pode fechar, eu não sei, para quem, eu estou pregando, Deus, está dizendo, aprenda, a se posicionar, o servo do Senhor, ele precisa ter postura, porque o triunfo, é garantido, mas, por que, ele tem que ter postura? Eu preciso dizer isso, porque, como o pastor Marquinhos disse, no reino de Deus, é necessário, postura, e sabedoria, porque, no reino de Deus, o triunfo, só vem depois, da tragédia, qualquer mensagem, que te prometa, um plano, que vem antes da cruz, é mensagem, do diabo, é o diabo, que te promete, plano, que vem antes da cruz, a promessa, do evangelho, é plano, que vem depois, da cruz, por que? Porque, são as tragédias, que a gente, aprende a se posicionar, para aprender, lidar com as honras, vocês não estão comigo aqui não, vocês se lembram, vocês se lembram, quando os discípulos, disseram para Jesus, mestre, a gente que deixou pai, mãe, irmão e irmã, o que a gente vai ganhar? aí Jesus falou, vocês vão ganhar 100 vezes, nessa vida, com perseguições, eu perguntei, mas por que? E Deus me disse, porque a perseguição, mata o seu orgulho, para você não se, perder com a honra, oh meu Deus, tudo que vem fácil, também vai fácil, Deus está dizendo, a perseguição, não é para te matar, é para matar, o que está dentro de você, eu estou querendo, te ensinar, qual é a postura, do servo do Senhor, então diga comigo, bem forte, diga, o servo do Senhor, em primeiro lugar, precisa, se agarrar, na essência, para viver, além, das aparências, capítulo 53, já começa assim, quem creu, em nossa mensagem, por que? por que? porque o mundo, como um sistema, pastor Marquinhos, já tem uma cultura, o mundo, como um sistema, corrompido, que já está maligno, já tem uma filosofia, e um modo de viver, se o servo do Senhor, aquele, que é dirigido, por Deus, querer, agradar, o mundo, corrompido, então, ele vai ter, que abandonar, a sua essência, para viver, das suas aparências, e como as aparências, do mundo, sempre muda, para agradar, os seus desejos, então, eu perco, a minha identidade, para poder ser, qual é a moda, que seja o momento, qual é a onda do momento, qual é a filosofia do momento, qual é a ideia do momento, o que é que eu tenho que fazer no momento, mas o servo do Senhor, mas o servo do Senhor, carrega uma mensagem, ele tem uma direção, e ele sabe quem foi, quem deu, e independente, se vão querer ouvir ou não, ou se vão acreditar ou não, ele segue firme, na direção da mensagem recebida, eu queria alguém comigo aqui, oh meu Deus do céu, é por isso que, quem creu em nossa mensagem, eu não sei, eu só sei que não vou mudar, a minha identidade, para viver de aparência, até porque, até porque, o servo do Senhor, é a manifestação da força de Deus, quem foi revelado, o braço do Senhor, o servo do Senhor, é a manifestação da força de Deus, mesmo tendo, uma aparência fraca, Deus está dizendo, o que vai mudar a situação, não é a tua aparência, mas é a manifestação, da minha força em você, oh eu queria alguém comigo aqui, queria alguém comigo aqui, até porque, até porque, a gente tem que entender uma coisa, se a gente, não acreditar, na mensagem que Deus nos deu, a gente, na tentativa de agradar o mundo, na tentativa de receber, os aplausos da terra, pode receber, as vaias do céu, mas, se mantegues, a sua essência, ainda que a terra, esteja te vaiando, o céu, pode estar te aplaudindo, calma, calma, que vocês não me ouviram, se você não der uma glória, agora eu vou para a capivaria, e é longe, é muito longe, meu Deus, é muito longe, recebe essa palavra, quando eu falo, de manter a essência, pastor Marquinhos, não tem como, eu não me lembrar, de Estevão, Estevão está pregando, e aqui na terra, ninguém está gostando, da mensagem dele, Estevão está pregando, e o pessoal, está arranjando os dentes, mas, se aqui na terra, ninguém gosta, da mensagem de Estevão, quando Estevão, olhou para cima, Jesus Cristo, está de pé, prega Estevão, é isso mesmo, Deus me trouxe aqui, para te dizer, o que importa, não é o que o homem diz, o que importa, é o que Deus diz, se Deus se aprovou, está aprovado, se Deus confirmou, está confirmado, quem recebe, essa palavra, levanta a mão, e dê um prado, de glória, olha para alguém, diga, vá além das aparências, Oh meu Deus, sabe porquê? O que vai te manter de pé, não é a aparência, será a tua essência, o meu texto diz, e o servo do Senhor, se levanta, como um broto tenro, como uma raiz, meu Deus, posso perguntar, e vocês respondem, alguém aqui, já olhou para uma raiz, e falou, mas que raiz linda, alguém já? Não? Você nunca falou, que raiz maravilhosa, alguém já? Não? Onde está a vida, de uma árvore? Onde está a força, de uma árvore? Onde está a capacidade, produtiva de uma árvore? Onde está a energia, de uma árvore? Onde que se busca, a água para a árvore? Deus está dizendo, não importa a tua aparência, importa a força, a energia, e a vida, que está dentro de ti, eu acho que vocês, não me ouviram, eu acho que vocês, não me ouviram, o que te mantém de pé, não é a tua aparência, é a tua essência, será que vocês, não se lembram, o que Jó disse, pode não haver, esperança para o homem, mas mesmo, que uma árvore, seja cortada, se a sua raiz, estiver na beira das águas, olha a água, batendo na raiz, a árvore, vai surgir de novo, eu vim aqui, como profeta, para dizer, tem força de Deus, em você, tem vida de Deus, em você, eu não quero saber, quem te cortou, Deus vai fazer, você erguer de novo, eu vou profetizar, e quem recebe, a glória, da última casa, a glória, da última casa, a glória, da última casa, será maior, do que a primeira, levante as tuas mãos, por um minuto, em adoração, levante as tuas mãos, em adoração, levante as tuas mãos, em um minuto, em adoração, porque eu quero ministrar isso, o meu texto diz, que ele é a raiz, de uma terra seca, eu acho que vocês, não me ouviram, levante as tuas mãos, que eu vou profetizar, pastor Marquinhos, o terreno, é o pior, mas não adianta, o terreno, pode não ter condição, essa raiz, vai romper o solo, essa raiz, quer aparecer, essa raiz, quer crescer, talvez, você diga, eu tô vivendo em um tempo difícil, o terreno é difícil, a condição é difícil, pois se prepara a raiz, tu vai romper o solo, tu vai romper o solo, tu vai romper o solo, tu vai crescer, tu vai frutificar, quem pode dar um minuto, de adoração? Diga assim comigo, servo do Senhor, é Jesus, bem baixinho agora, raiz de uma terra seca, Jesus é, porque ele é o servo do Senhor, porquê? raiz de uma terra seca, não dava, mas tem força nele, a raiz vai romper o solo, se você não dar a luz, agora eu vou embora, ele veio no ventre de uma guia, e essa raiz vai nascer ou não vai? José aceita ou não aceita? José aceitou, mas não tinha lugar para ele nascer em Belém, não tem problema, a raiz vai romper do mesmo jeito, nasceu na manjedoura, Herodes queria matá-lo, não tem problema, a raiz vai nascer do mesmo jeito, fugiu para o Egito, mas ainda continua a perseguição, não tem problema, ele desaparece com 12 anos, mas a raiz ainda vai continuar rompendo, ele se batiza com 30, e tenta aqui, tenta ali, tenta lá, mas ele continua, a raiz está rompendo, até conseguem matar ele na sexta, mas quando é domingo de manhã, parece que eu estou ouvindo, morte, onde está a tua vitória? Inferno, onde está o teu aguilhão? Olha a raiz rompendo, eu não sei para quem é, se prepara para sair do túmulo esta noite, essa raiz vai romper! Mas em segundo lugar, se eu posso continuar, quem diz amém? Segundo lugar, diga assim comigo, o servo do Senhor, precisa ter, bem forte, diga o servo do Senhor, precisa ter, equilíbrio emocional, A expressão que se usa para ele é, homem de dores, vocês estão aqui? Vocês me ouviram? É homem de dores, não é homem amargurado, vocês não me ouviram, a rejeição, é a marca de quem quer vencer, não quer vencer? Se tens problema com a rejeição, então não irás triunfar, a rejeição faz parte da jornada, até porque, não queiras que as pessoas obriguem, a acreditar em algo, que quem recebeu foi você? Ele é homem de dores, mas não é ressentido, eu queria alguém comigo, ele é homem de dores, mas não é amargurado, ele é homem de dores, mas não vive alagado, em uma depressão, ele é homem de dores, mas não é vítima, ele é homem de dores, mas continua sabendo, o que é ser um símbolo, da alegria, Deus está dizendo, você não vai reproduzir, o que causaram em você, menos soltos, pois eu arranco, todo o ressentimento, da tua alma, eu estou sentindo Deus aqui, quem está sentindo Deus aqui, deu maior barulho de glória agora, segura, segura, homem de dores, rejeitado, aqui está o equilíbrio emocional, porquê? porque mesmo sendo rejeitado, em homens de dores, aqui está o extraordinário nele, ele tem um propósito, ele sabe quem é, e detalhe, ele é mal interpretado, eu sempre li esse texto, eu nunca prestei atenção nisso, a gente lê esse texto, e a gente lê assim, e nós o reputávamos, ferido de Deus, aflito, o que significa isso? a gente não para para pensar, na verdade, o que significa, reputávamos como, aflito de Deus e ferido, a linguagem é poética, vamos trazer para a linguagem mais simples, e nós dizíamos, tem que ser condenado, tem que morrer, porque é assassino, nós achávamos que ele merecia morrer, por isso que dizia, crucifica-o, porque geralmente, a gente projeta nos outros, a culpa que há na gente, eu queria alguém comigo agora, a gente está culpando ele, porque a gente sabe que o culpado era a gente, ele é mal interpretado, eu não sei para quem eu estou pregando, mas Deus está mandando dizer para alguém, só tem uma maneira de você vencer, a má interpretação dos outros, qual é? é indo até o fim, me ajude a pregar, se você puder dar um soquinho, pode, dá um soquinho nos dois, e fala, vá até o fim, vá até o fim, vá até o fim, vá até o fim, tem alguém comigo, ou estou sozinho aqui, diga para ele, vá até o fim, porque agora, não estão entendendo, agora estão criticando, agora estão dizendo, não vale, agora estão dizendo, não consegue, mas quando você for até o fim, quando você ressuscitar, no domingo de manhã, até o centurião vai dizer, verdadeiramente, ele era o filho de Deus, eu não sei para quem eu estou pregando, mas Deus me trouxe aqui, no Acre, só para te dizer, continua, 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 eu vou dizer até alguém fazer alguma coisa, continua, toda ferramenta, preparada contra ti, não prosperará, mas eu preciso dizer isso, terceiro, diga bem forte comigo, diga o servo do Senhor, é aquele, que aprende a vencer, na dimensão do outro, se você não der aleluia, agora eu vou embora, como eu não tinha prestado atenção nisso, versículo 6 do capítulo 53, todos nós, tal qual ovelhas, nós éramos, fala comigo, nós éramos, que nós desfiamos, embora Jesus, é leão, ele não se apresentou, como leão, porquê? porque antes de se apresentar como leão, ele precisa vencer na minha dimensão, vocês não estão aqui, eu era a ovelha que se desgarrou, como que Isaías vai apresentar a ele, agora eu vou embora, e como, uma ovelha, diante dos céus tosqueadores, vocês não estão aqui não? Ele desceu na minha dimensão, se tornou o que eu era, para dizer, venci na sua dimensão, para dizer que você também é capaz de vencer? Eu vou dizer o que Deus está mandando dizer para alguém aqui, não conquistará os outros com as tuas vitórias apenas, não conquistará os outros com os teus vislumbres, não conquistará os outros com os seguidores do Instagram, não conquistará os outros com os teus diplomas, com o teu conhecimento, o que fará com que as pessoas olhem para você e digam, eu quero viver que nem ele, que nem ela, é quando você desce na dimensão dela, e é quando você se levanta no meio daquele inferno, e alguém diz, como que pode? Fulano conseguiu, de onde veio? Mas como é que ele venceu? E se ele conseguiu, eu também consigo, Deus está dizendo, é por isso que eu permiti, você enfrentar o inferno, nos últimos meses, porque tu serás uma referência de Deus para alguém, eu não sei para quem eu estou pregando, mas Deus está dizendo, eu permiti você descer, porque agora eu vou te fazer subir, uma unção está descendo aqui agora, levante as duas mãos com barulho de glória, se você puder, tu serás uma referência de Deus para alguém, levante as duas mãos com barulho de glória, tem alguém comigo aqui, eu estou sozinho, tu serás uma referência de Deus para alguém, tem alguém que vai passar pelas coisas que você está passando, tem alguém que vai enfrentar as coisas que você está enfrentando, Deus manda eu dizer para alguém, ainda que pareça não fazer sentido, tu estás na minha escola, tu estás na minha aprovação, acredite, eu tenho o caminho certo! Diga comigo, eu já vou encerrar, diga comigo bem forte, diga, o servo de Deus, precisa, se submeter, aos paradoxos divinos, ai meu Deus, o que é pastor, os paradoxos divinos? Eu não sei você, mas eu tenho dificuldade, porque toda vez que eu leio esse texto me dói, ele era inocente, mas foi condenado, ele era justo, mas ficou entre ímpios, ele era vida, ainda mais morreu, você já passou por coisas que não fazem sentido? Você já passou por situações que não combinam com quem você é? você já passou por cenários que não tem nada a ver com tudo que você viveu até agora? Você já passou por coisas que lhe fez duvidar? Por mais que não façam sentido, olhe para alguém e diga, faz parte do plano. pastor Marquinhos, eu vim de São Paulo aqui, eu acho que eu só vim para dizer uma coisa para o senhor, não fazia muito sentido, mas fazia parte do plano. faltava um esmagamento, eu estava esmagando, não para matar, é porque tem uma multidão esperando, e até que eu não me esmague, eu não posso compartilhar, mas marque esta data, porque um renovo de Deus está vindo sobre a tua força e a tua saúde, está vindo sobre a tua mente, os paradoxos de Deus terão resposta esta noite, porque tu és o meu servo, eu não sei porquê, mas Deus manda eu te dizer, tu sabes o que significa ser raiz de uma terra seca, mas eu te fiz romper, para a glória do meu nome, segura, ao senhor agradou Moelo, oh meu Deus, eu não sei para quem é, mas eu tenho a sensação que eu estou pregando por alguém, e que está sendo moído por Deus, não, ele não está te matando, ele está te conduzindo ao triunfo, se você não der um aleluia agora, eu vou embora, olhe para alguém, se puder olhe para uns três, que eu vou encerrar, e diga para alguém, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, se você não der um glória agora, eu vou embora, segura, segura, o meu texto diz, o meu texto diz, ao senhor, agradou Moelo, mas ele, 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 ele prolongará os seus dias, e ele verá o fruto, segura, do seu penoso trabalho, oh meu Deus, ele verá o fruto, do seu penoso trabalho, a minha pergunta é, quem é o fruto, desse penoso trabalho, quem é o fruto, desse penoso trabalho, tem um fruto aqui, tem um fruto aqui, tem um fruto aqui, tem outro ali, tem outro lá, tem outro aqui, tem outro ali, tem outro fruto lá, tem outro fruto aqui, tem outro aqui na frente, tem outro lá, segura, segura, a minha pergunta é essa, como que ele vai ver o fruto, ele não morreu, ele morreu, mas não está na tumba, ele morreu, mas está vivo, ele está aqui, E ele tá dizendo, pai, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo Se eu fosse você, eu dava um pulo nessa cadeira, deu certo, deu certo Eu acho que vocês não me ouviram, eu acho que vocês não me ouviram, eu vou encerrar, pode ficar de pé Eu acho que vocês não me ouviram A cada um que se converte A cada um que vem aceitar a Cristo e viver um novo começo aqui A cada um que vem no altar e a gente faz festa E a gente celebra E parece que eu tô vendo O filho dizendo pro pai Deu certo Deu certo Eu não sei pra quem eu tô ministrando Mas seja profeta Aponta pra uns três e diga você vai ver o resultado de tudo isso Diga você vai ver o resultado de tudo isso Você vai ver o resultado de tudo isso Você se entregou sem reservas Você não teve medo de correr riscos Você imitou a vida de Jesus Cristo Eu vou dizer até alguém receber essa palavra Levante as mãos pra receber isso Eu não sei pra quem é Mas receba Teu esforço Teu esforço não foi em vão Teu sacrifício não foi em vão Aqui está a vida E você verá O fruto Do seu penoso trabalho Alguém recebe essa palavra Teu maior prato de adoração Eu tô pregando pra pessoas Que estão passando por coisas Que não fazem sentido Mas vai valer a pena Estende as mãos assim Uma unção desceu Este santuário aqui agora Não é eu É a palavra de Deus Abre o teu coração Porque Deus vai ressuscitar Sonhos que estavam mortos Você tinha enterrado planos e projetos Dizendo não vai valer a pena Tu és o servo do Senhor Deus está curando O teu ressentimento Aqui e agora Eu não sei quem é O espírito de complexo De inferioridade Está batendo em retirada Agora Esse medo vai ter que sair Correndo pra dar lugar Pra ousadia Estende as tuas mãos aos céus Aqui está tua igreja Senhor Aqui estão os teus servos Renova Renova a força Da teu povo agora Aonde tiver alguém Com a mão estendida Pai É a tua palavra Vem com glória Sobre esse lugar Eu vou te dar um minuto Pra você dar o seu maior Prado de adoração Eu não sei quem é Mas Deus está dizendo Se rasga agora Se joga agora Eu vou te renovar A minha glória desceu Nesse lugar De uma ponta a outra Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Olha a raiz rompendo Quem está ouvindo raízes rompendo Eu quero ouvir sua igreja agora Raízes estão rompendo Recursos Recursos estão chegando Renovo Renovo está chegando Cura está chegando Eu nunca te deixei E nem te abandonei Tu és o meu servo Eu te escolhi Quando passares pelas águas Eu estarei contigo Eu nunca te falo Eu nunca te iegui Eu nunca te abandonei Eu nunca te amo Se o louvor puder me ajudar Eu vou encerrar Olha aqui pra mim Até quando Vai viver escondido Pelos teus medos Eu sou uma raiz De uma terra seca O senhor não sabe de onde eu vim Pastor É verdade Teu passado não é tua origem Ainda antes Que fosse chegado no vento da tua mãe Eu te conheci Esta noite você tem duas escolhas Ou fica nas suas justificativas Ou se agarra na direção de Deus E acredita eu vou ver o fruto do penoso trabalho Não Abandone a vingança Eu não sei pra quem é Abandone a vingança A sua vingança A sua vingança será em perdão A sua vingança será preparar a mesa Para os inimigos Dizendo a vingança O pão que vocês me negaram no poço Eu vou oferecer no palácio Queria alguém comigo aqui agora Alguém para receber o que eu estou pregando Pode vir novo Me permita fazer isso Pastor O espaço é grande Mantenha todos os cuidados possíveis Mas você que precisa romper esta noite Como servo do senhor Alguma área da sua vida Eu quero lhe convidar a sair do seu lugar E fim do que você